Este programa que hoje apresentamos é um programa, como diz o próprio título, que visa dar uma resposta urgente, imediata, a vários desses problemas, dificuldades e constrangimentos, mas fala também ao nível estratégico e estrutural, começando por resolver várias das questões que têm ao longo dos anos acumulado também a dificuldade de acesso aos cidadãos. Nós atuamos, portanto, em três grandes dimensões. A dimensão da urgência, a dimensão da definição e afirmação de medidas de prioridade e a dimensão das transformações estruturais. O nosso propósito, o nosso objetivo, aquilo que vamos procurar obter como resultado é qualificar e esgotar toda a capacidade disponível no Serviço Nacional de Saúde. A base do nosso programa, a base do nosso sistema de saúde é o Serviço Nacional de Saúde. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. O Serviço Nacional de Saúde precisa de melhor gestão, precisa de investimento nos seus recursos humanos, técnicos e físicos. Este programa visa agilizar e conciliar aquilo que é melhor gestão com o aproveitamento de todos os equipamentos, instrumentos e recursos humanos, todos os profissionais de todas as áreas que prestam serviço no Serviço Nacional de Saúde. Mas, como sabem, este Governo não faz da gestão da área da saúde uma questão ideológica. A saúde não é disponibilizada, em termos de acesso aos cidadãos, com nenhum fundamento ideológico. Nós estamos preocupados, não é na ideologia, é na pessoa, é no cidadão. É na necessidade que muitas mulheres e homens, muitas crianças e jovens, muitos idosos, se sentem em ter uma resposta do Estado quando têm um problema de saúde diante de si. Este programa, por isso, este Plano de Emergência e Transformação na Saúde, repito, vai esgotar até ao limite daquilo que é possível a capacidade do Estado, seja no aproveitamento dos recursos humanos, seja no aproveitamento de todas as unidades de saúde.